É eu mãe, traz a tapioca Eu namorava uma novinha, que morava na roça Essa tchuca sabe cozinhar, me ensinou a fazer tapioca Mas eu vacilei com essa mina, perdi ela e não tive resposta Agora não quer mais saber, quer sentar em outra mandioca Oi, tenta na mandioca, tentando fazer tapioca Oi, tenta na mandioca, ensinando a fazer tapioca Vai, tenta na mandioca, ensinando a fazer tapioca Senta na mandioca, é agora mãe, é agora mãe Oi, tenta na tapioca, senta na tapioca É eu mãe, oi Senta na tapioca, senta na tapioca Senta em cima de uma louca Aí, eu namorei uma novinha, que morava na roça Essa tchuca sabe cozinhar, me ensinou a fazer tapioca Mas eu vacilei com essa mina, perdi ela e não tive resposta Agora não quer mais saber, quer sentar em outra mandioca Oi, tenta na mandioca, ensinando a fazer tapioca Senta na mandioca, ensinando a fazer tapioca Vai mãe, tenta na mandioca, ensinando a fazer tapioca Senta na mandioca, é eu mãe Tenta na tapioca Oi Tenta na tapioca Tenta na tapioca Vem pro Magnata Coscopa C.V.S. Com moral de Aiguara Tenta na tapioca É eu mãe